Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse eu tenho alguém assistindo e hoje eu vou trazer a dica de 2h22 Encontro Marcado que é um filme que mistura suspense, ação e romance que eu acho que vocês vão gostar bastante eu vou falar da história do filme, onde assistir e tudo mais se você quer ver uma coisa nova hoje, fica aí comigo lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo também quero te pedir pra se inscrever aqui no canal porque tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar, então bora pro vídeo 2h22 Encontro Marcado é um filme de suspense, ação e romance lançado em 2017 e que promete te conquistar principalmente se você for fã desses gêneros aí o filme está disponível no Amazon Prime Video, então se você tiver o Amazon já prepara pra dar o play caso não tenha, procure em plataformas alternativas que você provavelmente vai achar ele tranquilamente e a história do filme é o seguinte Dylan Branson é um homem que tem a sua vida permanentemente mudada quando uma série de eventos se repete exatamente no mesmo horário todos os dias que é as 2h22 da tarde quando Dylan se apaixona por Sarah, uma jovem mulher que tem a sua vida ameaçada pelos eventos ocorridos ele deve resolver o mistério que o cerca para preservar o amor que a vida lhe ofereceu como segunda chance 2h22 Encontro Marcado é claro que tem romance, tem aquelas cenas mais picantes e etc mas o foco do filme não é esse, é justamente o suspense e a ação, principalmente a ação o filme tem uma pegada também de fantasia, de sobrenatural ele não vai abordar coisas totalmente físicas, digamos assim então além do belo romance que tem o filme, nós também teremos essa vibe mais mística o que mais chama atenção nesse filme, na minha opinião, é a sua originalidade o seu enredo, é muito interessante porque ele vai misturar coisas como espiritualismo, o déjà vu aquela sensação de que você já viveu aquela situação, apesar de não ter vivido tem viagem no tempo, tem romance, como eu falei, suspense então ele é bem diferente nesse sentido e eu gostei bastante é por isso que eu estou indicando aqui para vocês é lógico que ele não é um filme perfeito, tem alguns erros, tem algumas coisas que me incomodaram mas de forma geral é um filme interessante, com um enredo bem diferente se você está procurando um filme legal para ver hoje, não deixe de assistir 2 e 22 a Encontro Marcado mas aí, gostou dessa dica? Vai querer ver esse filme ou vai deixar para lá? não curtiu tanto assim? Comenta aí para a gente saber e bora conversar sobre ele lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal se inscrever e ativar o sininho te vejo já já em mais um vídeo que não tem alguém assistindo é isso, valeu e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí